Também destaque no UOL, essa envolve o Carlinhos Mendigo, o humorista, ele teve prisão decretada pela justiça por uma dívida, dívida de R$ 90 mil em relação à pensão. Reportagem da Luísa Missi, a justiça de São Paulo decretou a prisão temporária por 30 dias do humorista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Carlinhos Mendigo, por uma dívida de mais de R$ 90 mil em pensão alimentícia que tem com o filho dele de 11 anos. A informação foi confirmada pelo Splash, pelo UOL, pela advogada Betânia Costa, que representa a ex-assistente de palco Aline Hauke, mãe da criança. O mandado de prisão foi divulgado pela Record TV. A prisão é uma forma de obrigar o devedor de alimentos a quitar o débito com a criança, foi o que disse a advogada. No total, ele deve quase R$ 400 mil à criança, segundo essa advogada, e em outros processos, Carlinhos pode ter bens penhorados para cobrir a quantia. Na época, ele ficou foragido por um ano e disse que não pretendia pagar a dívida. Portanto, teve a prisão decretada pela justiça, agora o débito é de R$ 90 mil, segundo a advogada da família e do filho do Carlinhos.